Hoje nós estamos aqui no Residencial Piemont com a Juliana Marconi da CCI Imóveis. Seja muito bem-vinda ao programa primeiramente. Obrigada, Fran. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é tudo nosso. E o nosso destino, um apartamento aqui que é um verdadeiro sonho, então... Realmente. É assim, um fator determinante nesse apartamento, além desses móveis que estão perfeitos, assim, é a localização. Fica muito próximo ao centro. Inclusive, temos um ponto de referência pra vocês, que é o próprio Shopping JL aqui do ladinho, né? Exatamente. Fica apenas 250 metros do Shopping JL e a dois minutos de duas principais avenidas. Então, pra vocês que buscam um apartamento muito bem localizado no centro, a gente vai mostrar detalhes pra vocês. E já começamos falando sobre a metragem. Apartamentos hoje, a gente vê modelos cada vez mais compactos. E tem o diferencial aqui que a gente entrou e ninguém fala que tem quantos metros quadrados? 66 metros, ponto 93. Quase 67 metros, mas parece ser bem maior do que aparenta. E um modelo bem moderno pra vocês hoje. Estamos agora aqui na cozinha, com a sacada integrada, lateral, toda de vidro, com a vista aqui também da cidade. E é interessante, né? Aproveitar mais esses espaços. E espaço gourmet não dá pra faltar até em apartamento. Isso. E a gente tem, além da integração da sacada ali, que é com a churrasqueira, a gente tem a área também de lavanderia, que faz parte da integração com esse amadeirado que esconde, assim. Então, assim, é toda uma jogada pra um ambiente parecer maior do que é e a gente ter um melhor aproveitamento, né? Porque a tendência hoje é que sejam cada vez mais compactos os imóveis, né? E mais centralizados. E o Piemont aqui é um bom exemplo pra vocês. Inclusive, já tem aqui na tela pra vocês o telefone de contato pra já conversar com a Juliana, saber mais informações. E também pra vocês agendarem uma visita, pra conferirem de pertinho. Enquanto isso, vão acompanhando com a gente de casa o nosso tour. A cozinha também é uma cozinha que tem bastante espaço. Em apartamento, a gente sabe, né? Que tem essa preocupação. Tem que ter espaço pra guardar as coisas também, né? É. Eu acho assim, nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Seria que com a família, pra cozinhar, assistir um pouco de televisão e a gente poder acompanhar nossos filhos também na rotina, né? E eu acho assim, que essa integração, ela possibilita isso bastante. Por quê? Porque você pode estar aqui fazendo seu jantar e acompanhando teu filho, assistindo o que ele tá assistindo ali na TV. Ter essa sensação de estar mais perto, né? Porque se a área não é um ambiente mais integrado, você não tem essa facilidade ali. E desse lado aqui, não tem como não se apaixonar por essa bela sala. Inclusive, o exemplo que tem aqui, a pessoa chega e já se encanta também. Realmente. Aqui a gente tem esses painéis amadeirados e também esse jogo de cores com o preto. Eu achei perfeito, assim, o ambiente e daí o sofá mais claro pra não deixar de parecer que o ambiente é maior, né? E a gente tem a facilidade de entrar e sair aqui. Juliana, estamos aqui hoje no decorado. Apresentamos já aqui no programa pela CCI Apartamentos na Planta. Esse daqui tá quase 100% também praticamente finalizado. É, ele tá em fase de finalização da pintura. Em específico, o decorado já tá pronto. Alguns andares já estão prontos também, né? Temos algumas unidades disponíveis. Mais de 50% já foi vendido. Mas, assim, quem quiser adquirir, já estamos aí. Acredito que em um mês, dois meses, a gente já consegue ter ele 100% finalizado. Uma ótima oportunidade com uma bela localização pra você que quer mudar em breve. E agora, é claro, que a gente vai mostrar pra vocês mais da área íntima também. Estamos aqui no primeiro quarto pra apresentar pra vocês. Essa daqui é uma sugestão que também pode ser muito adaptável. E temos também dois banheiros aqui. Essa daqui não é uma suíte, mas temos um banheiro social também. Isso, temos o banheiro social e temos a suíte, daí, principal, né? Esse daqui é um quarto que ele tá montado somente com uma cama, mas ele é facilmente adaptável pra duas camas, se tiver dois filhos, né? Ou pode ser usado como quarto de visita com uma cama de casal também. E o guarda-roupa com esse espelho pra dar uma sensação de amplitude, pra gente conseguir se arrumar e dar uma olhadinha, sempre uma conferida, né? Então, a gente tem essa proposta com espelhos. E esse quarto está lindo. Muito ansiosos também pra conhecer mais da suíte Master. Vamos compartilhar, então? Vamos lá! Então, Fran, aqui eu quero mostrar a proposta da suíte principal que a gente tem aqui. Com opção de painel de TV, né? O armário também, muito bem planejado. A cama, casal normal. E nós temos os móveis do banheiro, tudo combinando. E esse daqui é um apartamento lindo. Vemos aqui a parte da suíte. Tem que ter espaço pro casal ficar confortável também, funcionalidade nesse ambiente. Tudo isso vocês encontram aqui nesse empreendimento no Piemont. Agora, pra quem gostou da nossa dica, do nosso tour, quer saber mais? Fazer uma visita pessoalmente também. Tem vários modelos de plantas, inclusive. Isso, a gente tem um modelo, esse que estamos aqui, é o de 66 metros. E temos o outro modelo também de 72 metros quadrados. Temos uma opção de garagem com condição de conseguir mais uma vaga também. Se a pessoa quer duas vagas de garagem, nós temos essa opção pra adquirir separadamente. Garagem coberta também é importante. Isso, garagem coberta. E sobre a forma de pagamento, hoje, pra quem quer adquirir o seu apartamento, cada vez mais possibilidades também? Dá pra fazer direto com a construtora, por exemplo? Isso. Esse empreendimento que nós estamos aqui, ele tem a opção de parcelamento direto com a construtora. 20% de entrada, saldo em até 120 vezes. E o financiamento direto, ele é super facilitado, assim. Então, ao invés de você pagar um aluguel, você vai pagar a parcela do seu próprio imóvel. E um ótimo investimento. Exato. Muito bem valorizado, por sinal, e que vai valorizar ainda mais. Ju, e pra quem quiser saber mais, dá pra chamar você também no WhatsApp diretamente ou pelo site? Isso. A gente vai deixar, disponibilizar o nosso link. Pode entrar em contato comigo ou com um de nossos outros corretores, né? Que a gente vai ter o prazer de atender vocês e indicar um melhor empreendimento. E a gente amou conhecer mais esse apartamento incrível. Quantas dicas hoje aqui no programa. Muito obrigada. Imagina. E, claro, vamos finalizar com mais imagens do Residencial Piemont pra você. E, claro, vamos finalizar com mais.